Olá pessoal, eu sou a Cristiane do canal Cultivando Orquídea Sem Frescura e hoje eu vim ensinar vocês aqui a recuperar a falenópolis na semi-hidroponia essa daqui eu transplantei hoje e ela não estava debilitada nem nada mas é que eu quero cultivar ela na semi-hidroponia já está aqui preparada vou deixar ela aqui no cantinho e vou ensinar para vocês o passo a passo para esse processo vocês vão precisar de garrafa pet olha, tanto faz a parte de cima, a boca ou a parte de baixo eu uso qualquer uma das duas e gosto sempre de pôr aqueles pendurador de arame, sabe? só que no momento eu estou sem o pendurador de arame então o que eu vou fazer? eu vou usar essa parte de baixo como base mas depois eu vou tirar, tá? quando tiver o arame você pega eu usei esse ferrinho de solda põe esquentar, esquenta e fura a garrafa pet toda lembrando que você precisa deixar dois dedinhos aqui embaixo sem furar que é onde a água vai ficar reservada tá? para a semi-hidroponia então você fura dois dedinhos acima a lateral toda porque aí não vai acumular água se chover e encher o copinho ele vai vazar pelo lado só vai ficar aqui embaixo que é o tanto de água necessário que se ela quiser ela vem buscar e isso não quer dizer que você não vai ter que molhar a safalenópolis de vez em quando você vem com o burrifador e dá uma molhadinha então vamos lá eu vou colocar brita tem um mosquitinho chato aqui a gente vai colocar brita aqui dentro da garrafa deixa eu pôr para cá que eu estou na mesa e está balançando bastante dá uma sumidinha estou pegando a brita aqui o tanto aqui eu acho que já dá eu vou só apoiar o potinho aqui essa daqui é a falenópolis que eu vou recuperar ela estava num toco porém ela não se desenvolveu nada ela já está há mais de seis meses aqui não, acho que não chega a seis meses não mas eu estou vendo que ela não gostou então eu vou retirar ela daqui, cadê a tesoura vamos cortar aqui está difícil para eu mostrar para vocês mas eu só estou cortando tirando aqui cortar aqui, olha olha, ela tem uma raiz verdinha peraí pessoal ao vivo sempre dá uns probleminhas mas aqui não é problema aqui é solução porque nós vamos estou cortando eita, espirrou tudo mas consegui tirar olha, a saída aqui está verdinha eu não quero quebrar essa raiz mas não vai ter jeito puxei e quebrou ela vai se recuperar olha aqui ela está com essa raizinha verde saudável está vendo? então o que eu vou fazer? essas secas eu vou cortar você corta lembrando de pegar uma tesoura esterilizada pessoal ajuda meu canal deixa o like de vocês se inscrevam compartilhem e ajuda aí aqui ela foi atacada por algum bichinho mas vamos lá vamos tentar recuperar eu não vou tirar todas as raízes porque essas raízes aqui elas estão durinhas não estão murchas então ela vai se recuperar eu vou pegar essa falinópolis vou passar canela olha aí passando canela nela tudo onde foi cortado muito bem vou deixar aqui a canela pessoal ela é um cicatrizante tá? olha aí feito isso a gente vai plantar a nossa menina aqui deixa eu tirar um pouco dessa bagunça voltando aqui com o potinho é eu vou ter que pôr mais brita aqui porque senão vai ficar muito fundo e eu não quero ela enterrada né? agora acho que já vai dar olha lá coloca ela aqui sabe o que eu vou fazer também pessoal? eu vou pôr um palitinho de churrasco pra dar firmeza pra ela você pega palitinho de churrasco eu tô usando o amarriozinho aqui enforca gato cada um fala um nome né? gente, dá tanto calor que eu tô derretendo aqui de suor olha lá coloquei aqui deixa ela firme no palitinho ó pra ela não ficar balançando aí você enfia o palito ó o palitinho vai ficar fermo acomoda as raízes dentro do pote esse excesso aqui você corta e vamos completar com mais brita eu nem mostrei pra vocês né? eu uso pedra pedrinha pedrisco de dessas que usa material de construção é brita mesmo o nome e vamos completar o potinho deixando ela bem firme aqui com as britas e deixa ela meio inclinadinha pra que não acumule água aqui feito isso a folhinha dela tá querendo cair ó lá firmei ela assim e eu pessoal gosto de usar a Vita Gold pra cada 100ml de água eu uso uma gota de Vita Gold no caso 1 litro pra eu borrifar eu coloco 1 litro d'água e 10 gotinhas de Vita Gold eu não estou com o borrifador aqui mas eu vou jogar um pouquinho dessa água aqui que tá com o Vita Gold isso daqui pessoal é da outra falenópolis que tava aqui dentro tá? como ela não é uma falenópolis doente eu vou utilizar a mesma água vou dar uma molhadinha nas folhas e jogo aqui ó como o potinho é furado olha o que acontece o excesso d'água sai aqui tá vendo porque que eu falei pra vocês deixarem dois dedinhos aqui ó pra ficar de reservatório d'água eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês peraí olha aqui pessoal aqui embaixo é a parte que fica o reservatório d'água eu vou inclinar um pouquinho vai sair água tá vendo então daqui pra baixo fica reservada a água e se chover não vai apodrecer as raízes e essa água vai dar umidade pra ela é claro que uma a duas vezes por semana dependendo da sua região eu venho aqui com um borrifador dou uma borrifada d'água nela e a água vai sair pelos buraquinhos esse aqui é um dos meus métodos de cultivo de orquídeas um dos métodos que eu recupero minhas orquídeas na verdade e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica hoje é dia 20 ou não hoje é dia 3 de março de 2022 essas duas falinópolis foram plantadas hoje opa caiu eita nós ao vivo é assim gente mas sem problema vamos por aqui fica aí bonitinha olha lá vamos acompanhar essas mocinhas aqui como eu estava dizendo hoje é dia 3 de março de 2022 e vamos ver o que vai dar dessas meninas daqui uns dias eu mostro elas para vocês novamente tá bom pessoal e por favor deixem o like de vocês aí no canal joinha aí compartilhem e se inscrevam aí no canal tá bom que Deus abençoe a todos vocês até o próximo vídeo Deus abençoe a todos